A gente só trabalha com consertar as coisas da casa. Esse negócio que a senhora tá pedindo aí é outro tipo de profissional. A gente não faz isso. A senhora vai gastar seu dinheiro à toa. A gente nem sabe fazer essas coisas. A gente não... Tá bem. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tá bom. É o quê, velho? O que foi isso aí? Ah, meu Deus do céu, cara. O que foi que tu consertou pra ficar desse jeito aí? Eu fui consertar um chuveiro, Clêcio. Eu tô chocado porque eu levei um choque medonho. Eu botei a mão onde não era pra botar. Oh, meu Deus. Não tinha fio terra nesta casa, não, rapaz? Eu perguntei ao dono da casa. Quando eu virei pra botar a mão, eu digo... E o fio terra? O homem meteu a mão... Aonde não era chamado. Cara, eu disse que não ia dar certo esse emprego pra gente, cara. Esse negócio de arrumar coisa. Deixa eu me sentar de bandinha. Isso é culpa da Zefa. Regine, foi cacete. O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser... Chegou. Menos alegria no dia de hoje. É o cheirinho aqui. Ei, venha que eu não tô pra gracinha hoje. Olha... Pega e leva com a gente, minha flor de mandacaru. Quem não tá pegando nada leva é os clientes, viu? A reclamação toda hora. Ei, ninguém quer comprar com a gente mais não, viu? A gente vai ter que se mudar de bairro. Os clientes querem tudo uma experiência profunda. Não dá certo, minha filha. A culpa é deles. Mas também me diga se isso é jeito de se apresentar pro cliente. Parece um pug. Você não sabe o que eu sobrevivi. É, o moleque pegou um choque 220, viu? Que choque? Eu tô falando do fio terra. Perdão, perdão. Mas também com dois cafos sul, que nem vocês. Como é que eu vou divulgar negócio de serviço de homem de aluguel? Ai, olha, vocês vão me quebrar, viu? Mas onde tem homem de aluguel, quebrou as conserta. Meu Deus do céu, eu preciso de uma figura decente pra representar essa empresa. Ah, mano! Tá aqui o ventilo, mano. Firme e forte. Obrigado, obrigado. Você trouxe o ventilador pra esfriar o boga do rapaz. O que, rapaz? Eu vou lá pra dentro me dar uma ajeitada no meu cabelo porque eu tô me sentindo tão chocado. Não há de que, né, mano? Como diz a Sãozinha, família é pra essas coisas, né? Agora aqui, ó. Se liga. Eu vou precisar de um adianto. Nada disso. Porque Sãozinha diz, família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Entendeu? Não é isso não, mano. Eu vou precisar de uma luz. Tu conserta o ventilador, não sabe consertar a luz, rapaz? Você não... Não, mano. Eu tô precisando de uma ajuda, mano. É o seguinte. Eu e a Sãozinha, né, a gente vai fazer agora aniversário de namoro. Hum... Então, tipo, o que eu tô querendo, assim, surpreender ela, né? Termina com ela, é a surpresa. Ô, menino, corre que se diga pro menino. Não escuta, não, essa bestalhada, não, viu? Ó, deixa eu dizer, você quer fazer uma surpresa pra Sãozinha? Deixar ela chocada, a menina no chão? Pois eu já tenho a solução, viu? Josebson! Mano, que isso, mano? Que animal! Me respeita, animal é sua mãe, viu? Vixe, entende tudo errado, mano. Valeu muito, Jennifer. Valeu muito, Aranel. É deputocreto. Mano, que animal! Me respeita, animal é sua mãe, viu? Vixe, entende tudo errado, mano. Valeu muito, Jennifer. Valeu muito, Aranel. É deputocreto. Fica embaçado, né, mano? Oxê, como assim? Tu não é estouradão? Tu não é bonzão? Não, é que... É que o cartão que eu uso é o cartão da Sãozinha, né? E o cartão não tá comigo. Aranel, você, como diz Sãozinha, é um homem muito rico. Cadê seus cartões, Aranel? É, mano, é que tipo assim, o meu cartão, ele é um cartão internacional, né? Ô, vigarista, o que é que isso tem a ver aqui com a história do Brasil, hein, meu irmão? Não, é que meu cartão, ele é internacional, né, mano? Ele tá fora do Brasil. Aí, muito da hora esse buquê, mano. Muito bacana. Isso daqui é o quê? O chocolate? Não. O buquê é de flores, tá vendo, não? O chocolate tá aqui, ó. E o bom é que os dois dá pra comer e depois você pode palitar os dentes com o espinho da flor que tá aqui, jumento. Perguntou besteira, leva rasteira. E quem não gostar, que se exploda, viu? Vou sair logo dessa cena. Eu demito, viu? Eu demito. Mas, vem, Caramel. Como vamos acertar isso aí, me diga? Ô, mano, quebra essa aí, vai, mano. Pô, eu consertei o ventilador aí pro negócio de vocês, vai. E o que mais que você sabe consertar, me diga aí. Ah, eu conserto tudo, né, mano? E assim, eu sou curioso, sabe? Eu sou aquilo que os pessoal chamam de pau pra toda obra. Aramel, é porque você sabe que Sãozinha adora presentes caríssimos. Chocolates, flores e ainda mais essas, já que são compradas diretamente no aeroporto. Ou seja, três vezes mais caras. Pô, mano, eu consertei aí o ventilador, né? Será que isso não paga? Paga? Paga, sim. A primeira parcela. Mas aí, Aramel, se você fizer uns bicozinhos lá nos jardins, fica tudo kit. A gente se acerta. Ô, velha, gostei, jogou tudo. Você me deu uma ideia agora? Olha aí, brother. Ela agora jogou fácil nas quatro linhas, fez de cabeça, entrou com bola e tudo. Esse cara vai ser o nosso homem de aluguel. Eu tô com a sua opinião. A mesma minha, a mesma sua. Não, combinado, mano. Agora aqui, só não pode vazar pra Sãozinha. Aramel, onde tem homem de aluguel? Não tem alojamento, Aramel. Ai, esses são meus meninos. Então, se todas as partes estão de acordo, partiu Jardins. Partiu Jardins! Homem de aluguel, Aramel. Música E atenção, meu povo amigo, o delicioso é me cantar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E Mário Alberto foi-se embora pro congresso lá na China. Se encantou com a chinesa, que era rica, dove fina. Separou-se da Sãozinha pra ficar com outra menina. E a minha irmã disse que agora é pobre. Chora, miséria e rapeio. Alugou pra nós um quarto que é pequeno, escuro e feio. Pois família, pra essas coisas, só que menos pra dinheiro. E o Hélito bateu asa com o empresário. Foi embora, foi fazer sua carreira. Deixou a gente de fora. Somos homens de negócio e temos até empregado agora. Abençamos, meu povo amigo, o delicioso é me cantar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. Pedi um paparabalão! Fica à vontade, viu? Pode botar no dinheiro aí. Olha o dinheiro acerta, cadê acerta? Olha o dinheiro, é pra botar, minha senhora, é pra pegar. A pancada, eu vou dizer filme de ação diferente. Rapaziada, rapaziada, não pode sentar aí não. Vixe, Vadim, chegou o dono da praça aí. Isso aí deve ser o tal do Roosevelt, né? Que tem na placa aí. Não, não, não. Eu sou o segurança, que assegura a praça. Segurança, velho. Eu também já fui segurança, viu, mãe? Você? De quê? De creche infantil? Ô, o quê? Ô, segurança, tu é doido. Vadim era segurança doido, meu irmão, cá pra dentro. Como foi lá? Páquina mortívia. Eu era a segurança do meu patrão. Ele me contratou e disse que eu tive um sonho que o avião do meu patrão ia cair. Ele foi, cancelou o voo e o avião não caiu mesmo. É, então, cara, tu é uma segurança tão massa que tu preveu, doido. Tu foi além, entendeu? Então, tu deve ter ganhado um aumento, né? Que tu salvou a vida do cara, ele viu a morte. Aumento nada, ele botou pra fora, me demitiu. Quem é que quer segurança que dorme em serviço? Eu sou que é doido. Ah, é verdade. Quem é doido? Bom, ajuda meu serviço aqui. Vai mandando pra lá. Senta pra lá, assiste filmar. Você também não tem. Obrigado. Oi, gente! Estamos aqui hoje com os Rony, repentistas vencedores do concurso de talentos da nossa rádio. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. E aí, primeiramente, a vóinha também. Agradecer a Deus, agradecer a Xolinha, que é a porca da vóinha que trouxe a gente, né? Quer dizer, a vó trouxe a gente e ela trouxe a porca também, entendeu? Vóinha, nós estamos chegando pra dar um cheiro na senhora e comemorar com a Xolinha! Meu Deus, é muita emoção! Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Sim, sim. Com licença, minha amiga, tô chegando com repente. Quero saber qual é o prêmio que você veio dar pra gente. Ô, mas perdoe, meu irmão, porque ele não tem modo. Então, passa aí esse cheque pra poder nós gastar logo. Tem que preparar, Pedro! Olha a filha! Um cheque, por favor! Um cheque, por favor. Uma foto, por favor. Um retrato, olha aí, velho. Um cheque desse, Cleio, isso é o tamanho? Imagina o tamanho do tolpa pra botar isso aqui no bolso do infeliz, deve ser grande. E um banco, né? Pra depositar, sei lá, uma carteira. Vamos embora pra nós tirar esse dinheiro, vamos! Vamos logo tirar esse dinheiro! Bora, mãe! Ah, eu tive uma ideia! Ô, velho, a ideia é uma da décima! Você joga comigo! Fala de 10 na rua! Sei lá o que a gente vai fazer na vida, bro! Ô, 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 colega! Tem uma moeda... um dinheirinho aí? Dois... Nois pique! Sou a língua! Eu sou gringo! Eu sou gringo! Eu sou gringo! Gringo de fora! Não sou daqui, nem de Ceará! Nós somos o mundo! Nós somos o vilão! 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 Oh, sim! Eu não falo inglês muito bem! Não, não! Eu não falo espanhol! O melhor idioma para mim é espanhol! Eu falo muito melhor! Mas o que é isso? Ele não entende, né? É que a gente fala todos os idiomas! A gente só não fala português, rapaz! Povadinho, vamos que vai dar ruim aqui pra gente! Vamos embora! Vamos lá! Sãozinha! Sãozinha! Nossa irmã! É o quê, velho? Sim, Xolinha! Já tá no ponto! Tudo no ponto! Tudo preparada! O homem chegou? Tá chegando! Tá chegando lá! Ok, tamo indo pra ir pros jardins! Partiu! Jardins, partiu! Bora! E acorda que é concurso! Hora de borgar o dinheiro! Bora! Bora, Clêcio! Valeu, meu Deus! Que foi, Clêcio? Valeu, meu Deus! É o quê, velho? Não tá mexendo não a porca, mano! O quê, velho? Não tá se mexendo, mano! Meu Deus, Clêcio! Jesus, será que eu dei laxante demais, por favor? Não, Clêcio! Pelo amor de Deus, Clêcio! Pera aí que eu tenho uma solução! Graças a Deus, meu Deus! Eu vim pra salvar a vida de vocês! Graças a Deus! Você é o cara, velho! Se não é ele aqui... Tá aqui a solução! Uma vela! Uma vela pro velório da porca! Essa porca morreu! Não, pelo amor de Deus! Não! Eu vou mais ela! Não, Clêcio! Não! Eu vou mais ela! Eu vou mais ela! Volta! Se essa porca morreu, velho, vai correr também! Cholinha! Me perdoa pelas vezes que as pessoas me chamaram de filho de uma porca e eu fiquei com aquilo no peito achando que era coisa ruim, mas não! Oh, meu Deus! Eu vou ser filho da porca pro resto da minha vida! Volta! 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 Tires! Tem carameles! Cata! Ele! ивota! Ave! Ave! Ave Maria! Ave! Ave! Ave Maria! Ave! 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 Ave Maria! Ai, porra! Ave! Ave! Ave Maria! Vem pra mim, Cleiton! Vem pra mim, Cleiton! Será que ela foi abduzida e virou zumbi, a porca zumbi? Ai, meninos, cadê a xolinha? O organizador já chegou! Cadê a xolinha? Eu não sei, se tu souber me diz que eu vou pro outro lado, eu tô mais... Cadê a Severina, mano, pra poder abrir a porta? Olha aí, Cleiton! Severina, velho! A porca zumbi pegou ela, ela é a primeira vítima! Eu vou abrir a porta, mas eu quero xolinha! Vamos orar, vamos orar! É melhor nós orar! Olá, meu querido, seja bem-vindo... A nossa humilde residência! Eu me chamo Sãozinha e esse aqui é Aramela, o concorrente ao prêmio! Muito prazer, mano! Prazer! Eu sou o Tibério Issa e estou ansiosíssimo pra conhecer a porquinha... Onde é que ela está? Tá matando todo mundo! Matando? Como assim? Ela está matando todo mundo de rir! Inclusive, deixa eu apresentar pra você Rony Clayson e Rony Valdo, que são os... pet sisters da xolinha! Ô, mano, mano! Cadê a porquinha, hein, mano? Tá morta! Morta? Morta! Morta! Ela está agora no crossfit! Ah! Crossfit? Foda! Carnaval! Arerê! Arerê! Carnaval! Olha aqui, baixou! Ela está andando orando na igreja e depois foi no shopping! Ela é muito chique, é muita comodidade! Filomena, vá buscar pra gente a porca, por favor! A porca? Busca que porca! A porca está lá dentro! Sente-se, meu amor! Eu adoro bichinhos com mordomia! Eu sou apaixonado por animais! Ai, a gente te ama! A gente trata como se fosse... Meu Deus! A gente passa o dia todo dia comendo açúcar para a Muriçoca pegar sangue doce! A gente adora! Graças ao concurso, a revista Dogs and Love está arrecadando muito dinheiro! E esse dinheiro vai beneficiar milhões de animaizinhos necessitados! Ai, não está na hora de você ir lá ajudar o vadinho a procurar Severina? Ah, por acaso está! Ora, vejam só! Eu vou lá aproveitar pra te amar assim! A porca! A porquinha! A te amar! Pelo jeito que vocês estão falando, nós temos uma estrela aqui! Essa porquinha merece a capa! Severina! Ai, meu Deus do céu! Sujei minha bruxinha nova! Ai, amiga! Paiinho me aperreando, procurando Severina! Já rodei aqui essa casa todinha, o canto mais limpo do mundo! Ô, Léo, o canto está limpo, mas você está toda suja! Ai, meu Deus! Vamos limpar aqui! Chegou adiante... Ai, meu Deus! Eu sabia que ela ia voltar, cara! Olha aqui! Quase te matou! Pensei que eu tinha te perdido, cara! A porquinha está voltando! Hã? Ela ia vir! Eu sabia que quando a gente matasse ela, ela ia voltar! Pra matar cada um de vocês! Meu Deus do céu! Eu ouvi bem! Eu ouvi bem! A porquinha morreu! Isso é verdade? Não, não! A porquinha morreu! A porquinha morreu! A porquinha morreu! 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 E virou zumbi! Está voltando para matar cada um de nós! Meu Deus do céu! Calma, Cleixinha! Calma, Cleixinha! Calma, Cleixinha! Calma, calma! A Xolinha continua com pisão de vento! Meu Deus do céu! E é! E é um sono que Deus me livre! O que vocês deram pra ela? Vem cá! Vocês não deram o floral de Sãozinha pra Xolinha não, né? O floral? O floral? Não! Vale, Abadinho! Nós trocamos remédio! Meu Deus do céu! Vale se a porca tomou o floral, quem foi que tomou o laxante? Dona Sãozinha! Dona Sãozinha! Eu ia ter que voltar com o cadastro, atrapalhar que o negócio me deixou lá, você teve algum problema e eu... Esqueci! Ah, faz uma forcinha, mano! Te dou uma luz! É... Vai chegar, velho! Vai chegar, velho! Ah, rapaz! Vai lá! Ih! É o quê? É o quê? É o quê, velho? Você é doido? Oi do doido! Você tira sua mão peluda de cima da minha filha, bem depiladinha, viu, seu novento? Esse cabelo parece que é doido! Corro não tem mania de ficar interrompendo os outros casais, né? O que é que tu veio fazer aqui, cara? Eu vim só dar um aviso pra Zefa aqui, rapaz! É Gênesis, é cacete... Painhozinho lindo! Diga o seu recado! É que eu recebi uma carta aí dizendo que um irmão distante meu morreu, ó! Ave Maria, parrinho! Morreu, bichinho! Morreu e deixou uma herança! Uma herança? Uma herança? Oxi! Ei! E que tio é esse que eu nem conheço e já considero? Era o tio Onófilo que tinha um cofre e disse que o cofre era cheio de coisa valiosa. Era o pai de Josepso! Ah, paiinho, pai de Josepso! Ô, paiinho, o senhor sabe que desde criança Josepso já tem um crush em mim, né? Um crush em você é a mão na cara dele quando eu ver ele! Espera aí, Cleiço! Aí ele vai ter um crush! Cleiço! Ei! Segura a emoção! Segura a emoção, Cleiço! Velho! Pense no lado positivo! De que? O Onófilo do cofre tá deixando herança! Off, 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 off! Tô tossindo! Off, off, off! Me diga uma coisa, velho! O que foi que tu ganhou desse cofre do Onófilo? Eu não sei não, pai! Chegou uma carta de exame que vai mandar pra mim o bem mais valioso que ele tinha! Olha aí! Ei, pai, pois você era o mais valioso, viu? Porque disse que nesse cofre do Onófilo tinha até vaso de porcelana chinesa! Isso aqui é a vontade de cagar, viu? Você comprar um vaso caro só pra botar dentro de um cofre? Cleiço, você vai cagar bem e vai casar bem com uma galega dessa, um homem cheio de dinheiro! O papai estribado! Lança, Cleiço! Casar não! As coisas agora mudaram, é outro cenário! Ei, não tem isso não, pra esse nojento aí eu só vou deixar um emprego pra você, viu? Lá no prédio de um amigo meu, estão contratando lá! É! Você pensa pouco com essa cabeçona desse tamanho que você tem! Por que que tu não investe na nossa nova empresa? Ah, investe na empresa! A empresa de quê? Que empresa? Rony, empresa de guarda-costas ocupacionais! Ah! Entendeu? Entendeu? É isso aí! Ó! Com sigla... Com sigla... R-E-G-O... Rego! Então aplique no Rego! Invista no Rego! Bote dinheiro no Rego! Se botar dinheiro no Rego, meu amigo, felicidade pra você! É o Rego! Meninos, a solução do nosso problema chegou! O menino que tá trazendo a herança tá vindo aí! Ai, papai... Pode entrar aí! Meu filho! Cheguei, garacinho! Aleluia! Agora eu vou tirar o chifre da miséria! Essa mala parece cachara que foi no Titanic! Não! Ô, 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 ô... Deve ser importante, né, velho? O porte do rapaz... Segurança de porte pra poder pastorar uma mala dessas... Deve ter coisa valiosa aí dentro! Certeza! Tá me reconhecendo? Não, Dil! Sou o Josefson, rapaz! Ah, meu sobrinho Josefson! Não, Mário! Que Mário? Mário aquele que... Ei, rapaz! Continua grosso, né, bicho? Miga é assim! Perguntou besteira, leva rasteira! Rapaz, vamos parar de falar de grossura das coisas aí? Diga logo o que é que tem dentro desta mala! Umas meiazinhas furadas, cueca, uma freada, remédio pra frieira... Só essas besteiras mesmo que eu trouxe! Não querendo ser insensível... Jamais! Eu sou um cara sensível! Que mais! Deus mesmo pelo seu papai! Mas me diga alguma coisa... E a herança... Não, fique tranquilo com esse negócio do meu pai! E o velho morreu faz 10 anos já! É porque a carta eu vim escrever agora! E não deixou nada o vigarista! Só deixou a dívida! Ah, eu... Me lasquei! E o bem mais valioso que dizia na carta? Cadê? O bem mais valioso de painho sou eu! E eu vim morar com o senhor, garacinho! Agora lascou! Todo castigo pra corna é pouco! Além de dois ali, dá pra ter um batazanar! E dá a compra pro pobre! Não quis investir na gente? Olha aí! Eu sabia que era fumo isso aí! Tome! Ponto do céu! Será que ainda dá tempo de cancelar as compras que eu fiz na Louis Vuitton? Lascou também, galega! Ô, Tivo! Onde é meu quarto, hein, garotinho? Seu quarto? Sim! É lá em Itaquera. Agora pra ficar lá você já tem que trabalhar no mesmo emprego que o Cleice não quis! Tô dentro! É o que, Cleice? Uma ideia! Uma ideia? Este rapaz forte, parrudo e grande e bonito! Sim! Ele tem que trabalhar de segurança, rapaz! Na nossa empresa! Justo! Da rego! Eu tenho a solução pros seus problemas! O remédio já está aqui! Ai, Cleicinho, você tem aquela pílulazinha azul! Ave Maria, meu irmão! Eu tô falando de Josepso Segurança, rapaz! Sim, justo! Ora, meu Deus! Se o homem é milionário, tá andando sozinho e tá apavorado, Josepso pode acompanhá-lo, fazer a segurança pra ele ficar bem na cabeça e ele cobra bem baratinho! Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro, né, Cleico? Ah, pra você, misera! Oh, misera! Oh, irmã miserável! A gente vai lhe dar um test drive de graça, miseravel! Isso! Aí ele vai com a aranela! Quando acabar, se ele se sentir melhor, a antena do homem já estiver... Subindo! E ficando, aí você paga se der certo! Pode ser? Acho que vai dar certo! Vamos, querido, então? Vamos embora, tô pronto! É isso aí! Ai, miseravel! Pode deixar que desse aqui cuide o eu! Ah, mano! Zera! Ih, agora tu sabe o que é fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó! Vamos começar a ganhar dinheiro, né? Porque ela tá em teste, né, o segurança! Sim! E eu vou dizer uma coisa, o Wraguin esnobou a gente com a Jeffner! Tu viu? Esnobaram nós! Mas eles vão acabar pedindo emprestas pra gente! O gulo cuspe do serem e eu todinho! Minha amiga, eu quero cancelar! Não, minha amiga, você não tem nem o meu número! Meu número é 38, você só tem 38! Eu vou fazer o quê? Que esse sapato dorme dentro? Vou fazer um show do patatipatatá! Alô? Oh, meu Deus doido! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vimos! Tá aí, ó! Foi investir em sapato, lascou em salto alto! Aham! Vocês podem rir, viu? Porque José Ebson nunca vai dar certo como guarda-coxa! Sabe por quê? Porque José Ebson é um mole, ele é um bosta na água! Sabe o que ele fazia? O quê? Quando a gente era criança, toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico! Brincada de quê, rapaz? Olha aí o que tá acontecendo! Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio não! Ele veio pra trabalhar pra Sãozinha pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela! Brincadeira, mano, brincadeira! Esse mano aí não tem condição não, mano! Não vai ter condição com ele não, mano! Desculpa, gente! Desculpa ter entrado no banheiro sem bater! É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos, aí eu tive que entrar pra verificar o que ela! Meu querido... Deixa eu falar uma coisa pra você! Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mim! Ai, irmãzinha, o que é isso? Reclamando segurança desse eficiente, minha filha! Olha o que tá acontecendo! O que tá acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo! Sabe o que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos! Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano! Desculpa essa sua vaqueira de mim, vai! Ele não é guarda-costas? Guarda-costas tem que ficar perto, não pode sair nem um pouquinho! Como é que você não está satisfeito? Porque, lógico, você não viu ele em ação? Aí se se perder no mato, você é mesmo que um curupira, meu amigo! Ele acha água, monta cabana, faz tudo, você tem que ver ele em ação de verdade, né? Que menino! Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil pra dele! Muito útil! O que é isso aí, meu amigo? O salto! Um assalto? Trouxe o 38! Meu Deus! Ele tá armado só com 38! Meu Deus do céu! O que é isso?